Saudações, amigos! Bem-vindo ao canal Humano Invisível! E hoje aqui temos muitos amigos... Êêêêê! Êêêêê! Ó, temos aqui... Tiago Rodrigo... Êêêê! Eu tô com o Lê Gonçalves! Êêêê! Nossos amigos musicais... Leandro Cruz... Juno Garima! E temos esse sujeito... O sujeito é quem... O chão mascarado... O senhor é um almex com mena! Esse cara só faz... O que é que faz o rapaziada do Mal Invisível? Onda magnética! Então vamos lá! Existem ondas... Existem ondas... Existem ondas... Existem ondas... Existem ondas... Êêêêêê! Ó, ó, ó... Vai, rapaz! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas! Existem... Ondas magnéticas! Não farem! Ondas magnéticas! Ondas magnéticas, se tem ondas magnéticas Juntas por aí, se tem sombras filimétricas Caminhando atrás de mim, eu leio o que eu procuro, o que eu procuro para mim Eu atraso o que eu procuro, e o que eu quero para mim Ondas magnéticas, ondas magnéticas Existem ondas magnéticas, profanem ondas magnéticas Tanta onda magnética, solta por aí, um pouco o ódio de fluido Capitado através de mim, que pega o espanto, quando eu vejo os meus erros Há solução dos meus erros Ondas magnéticas, ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Não falei ondas magnéticas Ficam recebendo pensamentos Basta que ela, rapazes, não se falam às horas Cada pensamento é uma certeza Sentida como reflexo De espelho, 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 espelho meu Quem é mais louco do que eu? Espelho, espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Espelho, espelho meu Quem é mais louco do que eu? Contas magnéticas Existem ondas magnéticas Contas magnéticas Contas magnéticas Contas magnéticas Outras magnéticas Outras magnéticas Outras magnéticas Outras magnéticas Outras magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Existem ondas magnéticas Ondas magnéticas Ondas magnéticas Música E pessoas a vencer.